Eu fui numa roda, sou pra vadiar E eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá Eu fui numa roda, sou pra vadiar Eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá Eu fui numa roda, sou pra vadiar E eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá É que um cantador só cantava a moda Não cantava pra roda, não tinha sentimento Só queria mostrar sua voz no cantar Mas cadê o fundamento? Eu fui numa roda, sou pra vadiar E eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá Eu fui numa roda, sou pra vadiar Eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá É que um cantador só cantava pra si Isso não entendei, isso não entendei Debochou da rasteira Com o punho fechado Eu fui numa base parada Eu fui numa roda, sou pra vadiar Eu bem que intentei, mas não teve jeito Eu bem que intentei, mas não teve jeito Porque desse jeito não dá Eu fui numa roda, sou pra vadiar Eu bem que intentei, mas não teve jeito Eu fui numa roda, sou pra vadiar Porque desse jeito não dá Fua